Querida Minha vida está tão ruim O Marquinhos está tão calado Não sai mais pra brincar no jardim De saudade eu estou morrendo De outra carta estou lhe escrevendo Pedindo que volte pra mim Voltar juro que nunca mais Tenho outro lar, outro abrigo Tenho homem que eu tanto amo Todas noites dormindo comigo Já que você falou do Marquinhos Quero também saber do Rodrigo Me disseram talvez por malícia Que a nossa filhinha Patrícia É demais parecida comigo Realmente ela é tão parecida Tudo nela me lembra você Cada vez que olho o rostinho dela Vejo sua imagem aparecer Com Marquinhos com dezesseis anos Ainda chora e quer muito te ver O Rodrigo é um menino triste E o meu coração não resiste Ver meus filhos sem mamãe crescer Estou ficando muito curiosa Pelo final da notícia Já sei do Marquinhos O Rodrigo Mas, mas e a Patrícia? Nossa linda filhinha Patrícia Que representava o rosto seu Desde quando você foi embora Coitadinha foi quem mais sofreu Com apenas seis anos de idade De repente ela adoeceu Sua voz foi ficando fraquinha E chamando por sua mãezinha Faz um ano que ela morreu O que ela foi ficando fraquinha Obrigado.